Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perdoar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fera Para a bela e a fera Frozen I held my breath Wow 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 Beats, fast Colors and promises How to be brave How can I love When I'm afraid To fall Watching me Watching me Stand alone All of my doubt Suddenly goes away Somehow One step closer One step closer I have died Every day Waiting for you Darling Don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you For a thousand years Espera O que é que foi? Eu Estou Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida O que é que diz? Você vai ser papai Que legal Sério? Que bom que acha isso Eu te amo É Eu também A você Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Vou chorar Pode chorar Não conto pra ninguém E permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz no gesto O jeito Pronto Do piscar Dos cílios O convite Do silêncio Exibe Em cada um dos cílios Em cada lugar Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder Não, ser pai dá muito trabalho Se o meu pai não vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre, feliz, céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo, lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril, meus lábios beijam sempre os feitos Sinos trilham a infância, terço, berço do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei bem bem você Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo gelo vai Que coisa mais linda Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e fiz Sem me deixar sentir, sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem e trazer sem entender O que ele diz no x do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha Nenhum isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo gelo vai Queimar No fogo gelo vai Sabe Sidney Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Isso é tão legal! Eu queria que fosse assim todo dia Minha intervenção Minha, mas que coisinha mais fofa Minha, mas que coisinha mais fofa Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family And it's our gotforsaken right to be loved Love, 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 love So what I won't hate is I'll take no more, no more I said she was beautiful, didn't I? I'll wait, I'm sure there's no need to complicate Our time is short, this is our fate I'm yours Don't you want to come on a scooch on over closer, dear And I won't nipple your ear I've been spending way too long Checking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laughed I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of entities and just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue But I won't hesitate no more, no more, it cannot wait I'm yours Open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free Look into your heart and you'll find that the sky is yours So please don't, please don't, please don't, please don't There's no need here to complicate Cause our time is short This or this or this is our fate I'm yours Oh, I'm yours Well, are you done? And some but I have won't I'm yours I'm yours I'm yours